Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje falaremos a respeito da parte 6 do nosso conjunto de aulas de substituição nucleofílica SN1 e SN2 e nessa aula falaremos a respeito dos fatores que afetam o mecanismo de SN1 e SN2. Então, dando início à nossa aula de hoje, aqui nós temos uma relação dos fatores que podem afetar as velocidades tanto das reações de SN1 como de SN2. Então, nós temos a estrutura do substrato, a concentração e a reatividade do nucleófilo, o efeito do solvente utilizado e a natureza do grupo abandonador. Lembrando que nas aulas passadas, nós falamos de uma maneira não tão direta, mas abordamos alguma coisa a respeito dos itens marcados, né? Falamos um pouco da estrutura do substrato, da concentração do nucleófilo e também da natureza do grupo abandonador. Na aula de hoje, nós vamos abordar com um pouquinho de mais detalhes a questão do efeito do solvente, mas é lógico, falaremos a respeito desses quatro fatores, tá? Então, para começar, vamos falar a respeito do efeito da estrutura do substrato. Então, nós podemos ter substratos que apresentam carbonos metílicos, primários, secundários ou terciários. E nós vimos que a reatividade de SN2, ela aumenta quando nós temos carbonos desimpedidos. Então, o carbono metílico é o que melhor reage por SN2, porque é o carbono mais desimpedido, né? Então, esses três substratos reagem por SN2, né? Considerando que a velocidade de reação, ela segue essa ordem. Então, o primário reage melhor que o secundário, o metílico reage melhor do que o primário, né? Em relação a quanto menor o impedimento estérico, melhor a reação por SN2. E o carbono terciário praticamente não reage por SN2, mas reage muito bem por SN1, porque forma carbocátion estável, né? Então, o substrato terciário, basicamente, nós temos uma velocidade de reação significativa para o mecanismo de SN1. Como que nós explicamos esses efeitos? Então, a questão do substrato, ela depende de dois fatores. Do impedimento estérico e da estabilidade dos carbocátion, né? Se o carbono apresentar um elevado impedimento estérico, isso significa que ele não vai reagir bem por SN2. Mas, normalmente, carbonos que são relativamente impedidos, né? São carbonos terciários, que formam carbocátions estáveis, que vai reagir bem por SN1. Então, basicamente, nós temos, né? Quanto mais desimpedido for o átomo de carbono, dizemos que ele vai reagir melhor por SN2, né? A velocidade é mais significativa por SN2. E quando nós tivermos carbocátion terciário, nós vamos ter, né? Carbonos terciários, desculpa, nós vamos ter a formação de carbocátions terciários e reagem muito bem por SN1, porque formam carbocátions estáveis, ok? Agora, como funciona o efeito do nucleófilo? Se vocês lembrarem do mecanismo de SN1, na etapa lenta da reação, o nucleófilo não participa. Então, isso significa o quê? Que o nucleófilo, na realidade, né? Ele não afeta a cinética de SN1, ou seja, as reações de SN1, elas não são afetadas pela natureza e nem pela concentração do nucleófilo, porque ele não participa da etapa lenta da reação. Então, o efeito do nucleófilo, ele está relacionado apenas com as reações de SN2, ok? Então, as reações de SN2, elas dependem tanto da natureza do nucleófilo, como da concentração desse nucleófilo, que é o que nós vamos falar agora, tá? Do ponto de vista de natureza química desses nucleófilos, para ser um nucleófilo, ele precisa ter pares de elétrons livres. Então, espécies químicas carregadas, né? Nucleófilos aniônicos, são melhores do que os nucleófilos nêutrons, né? Essa carga negativa auxilia no ataque do nucleófilo. Então, aqui comparando, se eu tiver o metanol e o metóxido, qual que vai influenciar melhor na reação de SN2, né? Se eu tiver o íon metóxico, porque ele é aniônico, né? Então, a reação, a velocidade dessa reação, ela vai ser mais significativa se eu tiver nucleófilos aniônicos. Normalmente, quando nós temos um grupo de nucleófilos, né? No qual o átomo nucleofílico, ou seja, o átomo que apresenta os pares de elétrons livres é o mesmo, né? A nucleofilicidade, ela assemelha-se às basicidades, né? Então, se a gente observar aqui, quem é o átomo nucleofílico? É o oxigênio que apresenta os pares de elétrons livres, né? Então, a questão, o melhor nucleófilo vai estar relacionado com aquele que apresentar um caráter básico mais significativo. Isso se o átomo que confere esse caráter de nucleófilo for o mesmo. Nós precisamos ter um parâmetro de comparação, tá? E aí vem a questão, né? E a concentração do nucleófilo? Ela influencia na velocidade das reações de SN2? Influencia sim, né? Porque o nucleófilo, ele participa da etapa lenta, né? Se nós observarmos aí os exemplos que foram colocados na primeira aula, nós discutimos o efeito cinético de uma reação de SN2, nós vimos que a ordem para o nucleófilo dessa reação é 1 e para o substrato também é 1. Então, isso significa o quê? Se nós dobrarmos a concentração do nucleófilo, essa velocidade vai dobrar, ok? Então, a concentração e a natureza química desse nucleófilo trazem influências para uma reação de SN2. Lembrando que na reação de SN1, o nucleófilo não participa da etapa lenta, portanto, ele não traz influências em relação à velocidade de SN1, apenas SN2. Agora, vamos falar de um ponto bastante interessante, que é a questão do efeito do solvente, né? Então, nós temos dois tipos de solventes polares, tá? Nós temos o solvente polar prótico, e aqui utilizamos a água como exemplo. E o que seria um solvente polar prótico? É um solvente que realiza ligações de hidrogênio, ou seja, eu tenho hidrogênio ligado a elementos bastante eletronegativos, como oxigênio, flúor ou nitrogênio. Então, a água, um álcool, por exemplo, são exemplos de solventes próticos, né? Solventes que realizam ligações de hidrogênio. Os solventes próticos, eles podem solvatar, significativamente falando, tanto cátions como ânions, né? Principalmente porque ele tem uma carga positiva bastante acentuada, aonde está localizado o hidrogênio na estrutura, e essa carga positiva acentuada faz com que ele solvate facilmente os ânions. Nós temos também solventes polares apróticos. Então, é um solvente que apresenta carga, né? Apresenta polaridade, porém, ele não apresenta, ele não realiza as ligações de hidrogênio. Então, não apresenta hidrogênio, né? Ligado ao oxigênio, flúor ou nitrogênio na estrutura. Esse tipo de solvente, apesar de serem polares, a carga negativa é relativamente acentuada, mas a região onde está a carga positiva não é tão forte assim. Então, é um tipo de solvente que ele interage muito bem com cátions, mas praticamente a solvatação do ânion não é significativa, ok? Então, esses são dois pontos interessantes da gente entender, antes de falarmos das reações de substituição. Como que um solvente aprótico atua e como que um solvente prótico atua? Então, apenas retomando, solvente prótico são solventes polares que realizam ligações de hidrogênio. Solvata muito bem o cátion, como solvata muito bem o ânion. Já os solventes polares apróticos são aqueles, ok? Que não apresentam, né? São solventes polares, mas que não realizam ligações de hidrogênio. Apresentam uma carga negativa acentuada, então, solvatam muito bem o cátion, mas não solvatam muito bem o ânion, ok? Então, a questão é, como que esses solventes, como que a natureza química desses solventes podem influenciar a cinética das reações de substituição nucleofílica. Então, vamos voltar aqui isoladamente a cada um dos mecanismos. Esse exemplo, nós temos aqui um carbono metílico, um substrato metílico, portanto, um substrato desimpedido que vai reagir muito bem por SN2. Então, vamos entender um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho de como é o mecanismo de SN2 para que nós possamos entender como que o solvente pode contribuir, tá? Então, nesse mecanismo, nós temos a carga negativa aqui no cloro, né? Portanto, o substrato, ele vai atacar o carbono pelo lado contrário. Aí, nós temos a formação desse estado de transição, no qual está mostrando, né, a formação da ligação carbono nucleófilo e a ruptura da ligação carbono grupo de partida. E aí, nós temos, né, a formação do nosso produto, né, que aqui, no caso, vai ser um álcool, tá? O que que acontece, né? O nucleófilo, né, ele é uma espécie que apresenta pares de elétrons livres, né? Então, por exemplo, né, aqui nas nossas aulas, nós utilizamos bastante o íon OH-, né, como um nucleófilo, mas poderia ser um etóxido, um etóxido, por exemplo, né, qualquer espécie que apresenta pares de elétrons livres. Mas como nós temos um nucleófilo aniônico, consequentemente, nós temos uma carga, né, positiva relacionada a ele. Então, essa reação, na realidade, ela poderia ser feita com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, por exemplo, né, com a base, ok? Então, existe um cátion subentendido aqui nessa reação, ele não está sendo representado, porque ele não participa da reação, mas ele está presente, né? Então, na realidade, esse íon OH-, né, ele é proveniente de um hidróxido de sódio ou de potássio. Então, nós temos um cátion aqui envolvido. E quanto mais nós separarmos esse cátion do nucleófilo, mais livre o nucleófilo vai estar para atacar o substrato. E qual é o solvente que interage muito bem com o cátion? É o solvente aprótico. Então, aqui, eu representei a estrutura da propanona, né, conhecida popularmente por acetona, tá? E a propanona, ela está solvatando, né, o sódio, que poderia ser o pariônico aqui desse nucleófilo, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um solvente que interage muito bem com o cátion, mas não interagem bem com o ânion, o que que isso vai influenciar, né? Ele vai remover o cátion, né, em relação à localização do nucleófilo, e ele vai deixar o nucleófilo mais livre para atacar o substrato, tá? Então, reações, né, de SN2 são fortemente aceleradas quando nós temos solventes apróticos, que é o caso, por exemplo, da acetona, tá? Ou melhor, da propanona, né, que é o nome correto, tá? Porque esse tipo de solvente deixa o nucleófilo livre para atacar o substrato, tá? Então, solventes apróticos são excelentes para reações de SN2, tá? Agora, vamos lembrar do mecanismo de SN1. Então, no mecanismo de SN1, nós temos um carbono fortemente impedido, carbono terciário, portanto, não tem a forma, não é possível o ataque do nucleófilo, pelo lado contrário, por conta de ser um carbono impedido. Então, nós temos a ruptura dessa ligação e a formação do pariônico. O nucleófilo não participa dessa primeira etapa, né, que é a formação do pariônico, que seria a etapa lenta. Portanto, ele não influencia na velocidade, né, das reações de SN1. Na realidade, nós temos aqui a formação desse pariônico, tá? E o que que acontece? Solventes, eles podem ajudar, na realidade, a formular esse pariônico, né? Por quê? Porque o solvente, na realidade, ele pode interagir tanto com o cátion quanto com o ânion. Se nós tivermos um solvente prótico, né, esse solvente prótico, ele pode solvatar tanto o cátion, que está conectado com o nucleófilo, por exemplo, né, que faz parte aqui do nucleófilo, como se fosse um hidróxido de sódio, por exemplo, afastando o cátion do nucleófilo e deixando esse nucleófilo mais livre. E, além disso, ele pode solvatar, né, o ânion aqui, que está sendo formado, né? No caso aqui, nós temos o íon brometo, né? Aqui está sendo representado a solvatação, por exemplo, do cloro, mas poderia ser qualquer ânion aqui halogenado, né, cloro, bromo, iodo ou flúor, tá? Mas o que que acontece? Esse solvente prótico, ele tem a capacidade de solvatar tanto o cátion, que está, né, relacionado ao nucleófilo, como o ânion, né, que é formado a partir da ruptura da ligação, né, do carbono e do íon halogenado. Então, esse solvente, ele auxilia bastante na formação desse par iônico, né, porque ele permite também a solvatação do ânion, tá? Lembrando que o ânion poderia ser cloro, bromo, iodo ou flúor. Então, os solventes próticos, eles aceleram as reações de SN1, né? Nós podemos também ter o que nós chamamos de solvólios. E o que que é a solvólios? São reações em que o solvente pode ser o próprio nucleófilo, tá? Nós temos também o efeito do grupo de partida que nós falamos na nossa primeira aula, né? Lembrando, né, o que que é o grupo de partida? É o halogênio que está ligado ao carbono. Esse halogênio pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. O iodo, ele é o melhor grupo de partida para reações de substituição, tanto a SN1 como a SN2, porque ele é o elemento mais volumoso, ele tem um raio maior. Se esse raio for maior, a distância, né, dessa última camada para o núcleo é muito maior. Portanto, né, a ligação, ela é mais fraca, né? A ligação carbono-iodo, por exemplo, ela é mais fraca do que a ligação carbono-flúor. E por que que isso acontece, né? Porque o que mantém essa ligação é a atração dos prótons que estão no núcleo. É isso que vai atrair o elétron do carbono, por exemplo. Só que como essa distância é muito grande, né, porque é um átomo grande, um átomo volumoso, ok? Essa ligação, ela é mais fraca. Se ela é mais fraca, ela é mais fácil de ser rompida. Portanto, né, se eu tenho um substrato com iodo, a reação vai ser mais favorecida do que se eu tiver um substrato com flúor, no qual, né, essa, digamos assim, essa ligação, ela é mais forte e vai ser mais difícil de ser rompida. Então, pessoal, para nós finalizarmos esse conjunto de aulas de SN1 e SN2, nós temos aqui uma conclusão geral, tá? No mecanismo de SN2, nós temos, né, quando nós temos compostos quirais, o nosso produto, ele vai ter a configuração invertida, é uma reação estéreo específica, ou seja, nós obtemos 100% do anantiômino de configuração invertida, tá? Nós precisamos de substratos desimpedidos, portanto, metílico e primário reagem muito bem por SN2. A velocidade da reação, ela é influenciada pela concentração do nucleófilo e também do substrato, porque nós temos o ataque, né, do nucleófilo pelo lado oposto, ele participa, né, dessa etapa da reação. E ela também é favorecida por solventes apróticos, que são solventes que solvatam o cátion e deixam o nucleófilo livre para atacar. Já a reação de SN1, ela forma misturas racêmicas quando nós temos carbonos quirais, ou seja, 50% de cada antiômero. Ela é excelente quando nós temos substratos terciários, ou seja, carbonos impedidos que formam carbocátinos estáveis. O nucleófilo não influencia na velocidade da reação porque ele não participa da etapa lenta, que é a formação do par iônico, e são reações favorecidas quando utilizamos solventes próticos. Tá? Pessoal, em caso de dúvidas, deixe o seu comentário aqui no canal, ou envie um e-mail para o endereço thebestprofessor.quimica arroba gmail.com lembrando que é professor apenas com um S. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha para a gente, isso é muito importante para que nós mantemos a qualidade do canal. E se você tem sugestões de aulas futuras, né, coloca isso na forma de um comentário, quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. Finalizo essa aula deixando algumas referências e sugestões de estudo, é o livro de Química Orgânica do McMurray e o volume 1 de Química Orgânica dos Solos. Espero que vocês tenham gostado desse conjunto de aulas de substituição greofílica e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau!